Tanta revolta nesse mundo que no verso já nem tá cabendo Eu não entendo como o povo anda sobrevivendo Esses demônios tão cercando, tão enquadrando Quem tá trampando e não, quem tá afagando A procura da loucura perfeita Casas e clubes de madrugas são as luzes que enfeita Esse cenário equivale as notas de 3 reais Não se misturam tipo água e óleo, não são leais Tive um sonho em que todos eram de verdade Não era necessidade, questão de humildade E esse sonho comparado com a nossa realidade Ative seu messias, ative sua divindade Há quem diga que eu sou velho demais pra tá na escola Já fui pesado demais pra jogar bola De coração pra ser atleta eu só cheguei perto E meu esporte favorito é ser pesado em cada verso Na cama o terço que desde o berço Sei que agradecer é proteção pra toda noite que enlouqueço Por quantas noites já vaguei, já ganhei, já perdi Entendi que pessoas têm valor e não preço Distância da família me chateia Direto, discreto, tom de soluçar em minhas palavras Já entendeu o que é clara e salgada A famosa lágrima tão leve quanto uma tonelada De problemas, dilemas e sem solução Dando início à procura das esferas do dragão Meu ego desinflando e eu caí de pé no chão Entendi a diferença entre a solitude e a solidão E a solidão E a solidão E a solidão A solidão E a solidão E a solidão E leitura É downloads E a solidão Pra onde vão os braços que estão no chão Vida forte bem vestidas Me vejo aqui não só Mec morte colorido Já te vejo e espero só Vida forte bem vestida